A Bíblia Sagrada é uma fortaleza para nossos corações, Pai. Você ama Jerusalém? Você ama Israel? Você precisa ter tempo em por eles e até arredicar seu tempo, Pai. Você tem orado por eles? A Vigília significa a hora da noite. Nós aqui esta noite iremos orar por Jerusalém. As pessoas que oram Jerusalém, levante-se. Vamos orar por esta oração. Levanta! Levanta! Levanta-te! A Pai, o Pai e a Deus na terra de Jesus! Eu previso o tempo! Eu pregredizo o Pai e Jerusalém esta noite. Que os anjos do Senhor se manifestem! O Espírito Santo de Deste Toque A presença de Deus Para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você Para que lugares onde você está Se o Espírito Santo de Deus crua em você E os olhos cegos vão ser na terra E aqueles que estão dentro serão curados E muitos proclamarão que Jesus Cristo é o Senhor E muitos irão para Jesus Jesus não vive nesse teto Mas Ele vive com a Filha do Sair E o Senhor é a saúde de quem? A saúde de quem, meu filho? Você vai professar e profetizar essas palavras E você vai falar as palavras de Jesus Você vai Você vai ser uma testemunha de Jesus Você vai ser uma profetisa, um profeta de Deus com autoridade Você vai falar as palavras de Deus com inteligência E muitas almas virão para Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu anjo a sua mão E as filhas sejam cobertas E as filhas sejam cobertas E os cegos vêm E as filhas sejam cobertas E aqueles que estiverem condenados à morte Eles serão curados E você vai levar Aleluia Deus tem falado com você há muito tempo E hoje é noite Este fogo é inconfirmado no seu coração em você Você tem tido sonhos, muitos sonhos Hoje Deus começa a fazer algo com você Deus vai te enviar em lugares E você vai falar aquilo que Deus mandava você dizer Porque a luz do Senhor de Deus é na tua vida agora Fala a palavra do Pai E o Espírito Santo de Deus vai estar com você Porque a presença de Deus está com você E você vai profetizar E você vai profetizar A presença de Deus te enche E o ovo que virá se pega E as filhas serão batizadas em nome de Jesus E a glória de Deus vai ser manifestada Em nome de Jesus sempre a queimada Deixa a glória de Deus te encher, vai! Tô entre a glória de Deus que vem Desde a glória de Deus từminha Toda-lou 사� jetsia Que é um apoio呵lio Fogo, fogo, Que na! Que na! Que na! Ou você ou você pode ter que na! Que na! Finalizou como uma medalha Nós dobramos o nosso joelho E vamos dizer Deus, eu quero que o Senhor entre na minha vida Eu sou o seu servo Eu estou aqui para ser cheio Para ser perdoa Eu estou aqui para te servir A minha vida é sua, Pai É a presença de Deus Alguém toca, você não aguenta Você não suporta Você não tem como segurar Porque Deus está restaurando Comece a adorar esse Deus Deixa, deixa, deixa Fala, Santo, Santo, Santo Levanta, levanta e fala Santo, 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 Santo Fala, galera, fala, galera Ele é poder de Deus Isso daqui é Deus que se responsabiliza Venha, 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 venha Deus está falando com você Sai daí Porque Ele quer você aqui Ele está te levantando Exército Exército está se levantando aqui Exército de Deus Dois OMinucor O Senhor Recebe o amor Vou te ouvi O Senhor Recebe o amor Recebe o amor Não são fogos de Deus A direita Recebe o amor Não são fogos de Deus 교 O que é isso? 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 O que é isso?